Música A exoneração do delegado Fábio Rogério, do cargo de delegado-geral da Polícia Civil, abriu um novo segmento, um novo tentáculo na crise da segurança pública no Rio Grande do Norte. Vamos aos fatos mais recentes. O delegado Fábio Rogério foi exonerado na segunda-feira. A informação que veio da assessoria da Secretaria de Defesa Social foi que o delegado havia sugerido a própria exoneração, havia mostrado um projeto ou um desejo de voltar à Força-Tarefa Nacional. Logo depois, o delegado Fábio Rogério foi para a imprensa e desmentiu a informação que veio da Secretaria de Defesa Social. Disse que foi tirado do cargo. Negou que tivesse o desejo de sair da Secretaria de Defesa Social do cargo máximo da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Menos de 24 horas depois, o secretário de Defesa Social, a Udaí Rocha, emite uma nota oficial, enaltece as qualidades do delegado Fábio Rogério, mas reconhece que quem manda é quem tem a caneta. E, neste caso, a caneta está com a governadora Rosalba Ciarlini, que fez a exoneração do delegado Fábio Rogério. A polícia, a segurança pública no Rio Grande do Norte, não é de hoje que vive uma crise. Os números, as estatísticas mostram o aumento de homicídios nesse primeiro quadrimestre do ano de 2013. Os recentes fatos mostram também que as chacinas, os grandes crimes ocorridos no Rio Grande do Norte, recentemente não tiveram uma resolutividade por parte da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte. E, neste momento, somado a essas estatísticas que mostram o quão delicada está a segurança pública do Estado, agora vem uma crise administrativa, com a saída do delegado Fábio Rogério sem explicações. Afinal, você sabe por que o delegado foi exonerado? Toda a ação corresponde a uma reação. A reação do governo foi exonerar o delegado Fábio Rogério. Mas, então, qual foi a ação que motivou essa reação do governo? A explicação do secretário Aldair Rocha de que manda quem está com a caneta e ponto final não convenceu. Não convenceu porque, se tratando de segurança pública, argumentos técnicos são fundamentais. Ou será que o secretário está querendo dizer que as mudanças na segurança são aleatórias e ao bom desejo simples da governadora Rosalba Ciarlini? As explicações sobre a mudança na cúpula da Polícia Civil, elas precisam serem dadas de forma muito claras e transparentes. Simplesmente exonerar um delegado e colocar outro, me parece meio turvo em meio a uma crise que já vem de anos. Simplesmente. Que respeito! Que respeito! Obrigado.